Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, gente, Diário da Reforma. E se você quiser conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Bora lá comigo e roda a vinheta! Então, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Vocês ignorem minhas espinhas aqui. Vida real, tá? Tá uma bagunça tudo aqui. Olha, tem até coisas de pedreiro aqui, tá vendo? Tá muito bagunçado, mas eu vou mostrar pra vocês aí, compartilhar com vocês aí, como que está sendo o processo da reforma aqui. Então, bora lá! Então, gente, olha, subindo aqui na garagem, ó, essa é a situação que está aqui. Aqui vai ser uma sala, tá? Ó, a gente já começou a mexer aqui. Aqui era um quarto, antigamente, suíte, tá? Faz um bom tempo aí, alguns anos já, uns 3, 4 anos, né? Que esses cômodos aqui estão totalmente desativados, tá? E a gente começou agora, no final de 2022, a fazer a reforma aqui do banheiro. Então, como vocês conferiram aí nos vídeos anteriores, né? Estamos mexendo aqui no banheiro e eu vou atualizar vocês aqui nesse vlog. Então, olha, o pedreiro fez aqui todo o acabamento da porta, olha, ontem, olha como que está aqui. Ele já colocou aqui o contrapiso também. Olha, gente, pata do gato, olha só. Então, aqui, gente, eu pedi pra ser um ralinho, sabe? Porque esse banheiro aqui não tinha ralinho, né? Pensando que aqui vai ser um box futuramente, então esse banheiro ia ficar sem ralo, gente. Só esse ralo aqui mesmo, ó, esse ralo aqui do chuveiro. Então, olha, o que ele fez? Ele já fez o encanamento aqui certinho, onde vai ser o chuveiro, aqui onde vai ligar o chuveiro, aqui o encanamento, né, do ralinho do chuveiro. Aqui, por enquanto, não vai ter, tá? Mas futuramente eu quero sim colocar um box aqui de vidro. Aqui, então, vai ser a parte da descarga, né? Aqui do vaso. E aqui eu pedi pra ele colocar um ralinho. Então, vai ter um ralinho debaixo da pia. Aqui, olha, vai ser uma pia bem pequenininha mesmo, acho que é 50 centímetros aqui a pia. E o encanamento pra pia. E virando pra cá, ó. Ó, tá assim. Ainda não mexemos aqui, olha, na lâmpada. Aqui, olha, já acertou onde vai ser aqui. Uma tomada pra secador, chapinha, sabe? Babyliss. Vai ser aqui uma tomada. Aqui vai ser outra, onde liga e desliga, né? E aqui, gente, nessa parede aqui, olha. Como vai ter uma pia bem pequenininha aqui, aqui eu vou fazer umas prateleiras, sabe? E aqui também eu quero pôr futuramente um espelho bem grandão pra dar amplitude no local. Então, aqui onde eu tô vai ser o chuveiro, ó. Aqui o box, vaso, pia, ralinho, quando eu for lavar o banheiro, né? E aqui vai ser uma porta de vidro. E essa porta... E aqui, gente? Essa porta não. Essa parede aqui, olha, vai ser aberta, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Ali do outro lado agora. Nessa parede é o quarto da minha mãe. Então, nós vamos abrir aqui pra facilitar pra ela entrar aqui no banheiro. E nós vamos abrir também essa parede aqui, que vai dar pro restante da casa, tá? Então, deixa eu vir mais de longe aqui pra vocês entenderem, ó. Então, aqui vai ser a sala, né? Olha aqui a porta de vidro, que entra aqui nesse ambiente, vai ser a sala. Aqui, continuando, vamos abrir essa porta aqui, que já era uma porta antigamente, era a porta do quarto suíte. Fechamos, porque aqui na frente era uma outra casa, tá, gente? Se vocês estiverem escutando algum barulho aí, é o vizinho, tá bom? Então, aqui na minha casa, eram duas casas, tá? Inicialmente era uma casa só, e depois a gente isolou aquela porta ali, e aqui na frente era uma outra casa. Aí, com o tempo, a gente decidiu desmanchar esse restante aqui da casa, virou uma garagem, e aqui, onde era o quarto suíte, vai se transformar numa sala e em um banheiro. Então, ali naquela porta, a gente vai voltar a ser porta e dar continuidade pro restante da casa. Vocês entenderam, pessoal? Fica um pouco confuso aí, tá? Mas espero que vocês estejam compreendendo bem toda a nossa dinâmica, toda a nossa bagunça aqui. Então, aqui vai ser aberto essa parede, que vai dar continuidade pra casa, vai ser uma sala de jantar ali. E essa parede aqui do lado é o quarto da minha mãe, que vamos abrir, colocar uma porta de quarto ali, pra ela dar direto no banheiro dela, tá? Vai ser um banheiro normal aqui, pra casa, mas vai facilitar pra ela, como moramos só nós três aqui, eu, meu marido, e a minha mãe vai facilitar pra ela ter o banheirinho próprio dela, tá? E o nosso banheiro vai ser uma suíte futuramente, aí eu venho aqui no canal também mostrar e compartilhar com vocês quando a gente for fazer, tá, pessoal? Gente, essas coisas de reforma, de construção, é tudo muito devagar, pessoal. Faz muito tempo já que a gente vem mexendo aqui em casa, reformando aos poucos, tá? até bem antes do canal, quando a gente começou aqui o processo de reforma aqui em casa, eu nem tinha o canal ainda, mas eu decidi vir compartilhar agora com vocês tudo que eu vou fazer aqui, porque eu acho bem legal aí, eu acompanho vários canais aí também, sobre reforma, e eu acho legal, tiro bastante dicas, a gente vai adaptando aí o que dá certo pra nós, o que fica mais barato, ou as vontades aí que a gente gostaria de fazer em casa, mas no momento é muito caro, então a gente vai se planejando, vai guardando, até a gente fazer tudo que a gente quer, né, pessoal? Então, como eu estava falando pra vocês, é tudo muito caro, gente, então a gente vai fazendo aos poucos, tá? Tudo que vocês forem vendo aqui, pessoal, não foi feito assim, de um dia para o outro, num momento só, tá? Eu vou guardando, vou juntando várias partes dos vídeos aqui, e quando tiver tudo em ordem, quando Deus preparar e abençoar, aí eu venho mostrando tudo pra vocês aqui, porque essas coisas são bem caras, exige aí um grande planejamento certinho, entre comprar as coisas, pagar a mão de obra, que também, né, pessoal, nos dias que a gente está vivendo, está bem puxado aí os preços, os valores, mas devagarzinho, dia após dia, a gente vai conseguindo, tá? Espero muito que vocês gostem aí de conferir, muito obrigada, tá, pessoal, por quem está aqui, por quem deixa seu like, por quem prestigia os meus vídeos aqui, tá bom? E eu espero aí de coração, tá, que os meus vídeos possam estar aí te ajudando, te inspirando, de alguma forma, você aí também que está reformando, você que está construindo, você que está pensando em reformar, se planejando pra reformar ou construir, tá? Eu espero aí de coração que os meus vídeos aqui do canal te ajudem aí de alguma forma, tá? Te dê dicas pra você ver o que deu certo pra mim, ou o que deu errado, ou o que eu não faria novamente, ou o que eu faria novamente, dicas aí que possam estar te ajudando aí, de alguma forma, tá? Lembrando que é o que eu estou vivendo no meu momento, tá? Desse dia aí de coração aberto, vim aqui compartilhar com vocês, pra também te ajudar aí de alguma forma, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, que é muito importante pra mim, porque assim o YouTube recomenda os vídeos para mais pessoas, e chega aí até outras pessoas que precisam ter ideias, ou que estão procurando aí novas ideias também, tá bom?